Feiras e Negócios, um oferecimento Medicaid, inspirando o bem-estar, e Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Pois é, nós estamos aqui no Círculo Italiano, na presença do Sr. Eduardo Polastri, presidente da Câmara Italo-Brasileira, presidente da Câmara Italiana aqui no Brasil. Esse evento que mostra as delícias da Itália, é muito bom, não é? Fazer isso mais vezes. Sim, mostra a delícia de uma região da Itália. Da Toscana, não? Porque a Itália tem delícia, particularmente na gastronomia, diria cada região, cada cidade tem uma particularidade. A Toscana é muito conhecida, evidentemente, não só para Florença, que é a cidade de arte do mundo inteiro, mas também para a sua cozinha, que é uma gastronomia muito antiga, eu diria do tempo de Dante, do 1200, 1300. Do tempo de Dante Alighieri. De Dante Alighieri. Tem prato que vem daquela época, mas esse produto da região Toscana é um produto muito interessante, particular, muito natural. E tem que considerar que na parte da cozinha toscana, máximo se usa quatro ingredientes e pode chegar no máximo a oito ingredientes. Não supera quatro, oito. E o que são, primeiro? Sempre os primeiros são sempre as verduras, são ingredientes naturais. É muito noto também o queijo. Queijo, o azeite. O azeite toscano é famosíssimo. Azeite, a massa, o pão, como eu disse, usa, tem especialidade muito grande, o salame toscano. É, aqui se fala muito da linguiça toscana. Da linguiça toscana. Então, tem para ali. Mas o ingrediente no prato são sempre o quatro ou cinco, não mais. Uma aula aqui com o nosso mestre Eduardo, para nos contar um pouco dessa região maravilhosa da Itália. Muito obrigado. Obrigado a todos os seus ouvintes. Graças. Continuamos, até já. A baixa umidade do ar pode afetar e muito todos os seres vivos. Afecções respiratórias, virais, bacterianas, podem ocorrer com frequência nos períodos mais críticos e secos. Previna-se com produtos Medicaid, inspirando o bem-estar. Espaçadores, nebulizadores e inaladores ultrassônicos, elétricos e com carregador para o seu carro. E agora o novo superportátil Medicaid Apilias. Os produtos Medicaid são fabricados pelas indústrias d'Orsa, cuidando da sua saúde. Medicaid, inspirando o bem-estar. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização.